Olá pessoal que acompanha meu canal Rauster Arruda trazendo aqui um vídeo interessante para vocês Isso aqui é uma plantinha de jardim? Nunca vi e tenho certeza que a maioria de vocês não conhece Isso aqui é o que eles chamam de saco de velho, é uma planta ornamental, é uma planta super interessante Ela até então que eu conheço não tem nenhuma ação medicinal, porém é uma planta muito bonita de se colocar no jardim Ele pega facilmente por sementes, a característica principal dela é que ela dá essa bola aqui Ela tem um ar, ela é ocada, só tem uma pluma dentro dela como se fosse uma paneira Cheio de sementes, olha aquela ali da frente aqui, essa aqui, como é que ela está cheia de sementes Então é isso pessoal, isso aqui é um saco de velho popularmente conhecido Outra característica é que ela traz bastante borboletas, uma borboleta vermelha completo Uma borboleta bem legal, bem bonitinha E assim, e tem muitos Tem pulgãozinho aqui, tem um que a gente chama de mandruvá Que é esse, essa lagarta aqui Está vendo pessoal, é essa lagarta aqui que vai virar aquela linda borboleta que eu mencionei anteriormente Então está aí pessoal, é uma curiosidade, é o canela de velho Olha o tanto de semente dessa aqui, a pluma Olha aqui pessoal, como é que é, olha aqui Sai muita semente, olha o interessante, tanto que é interessante Então que cai e vai espalhando Vai espalhando para os vizinhos, vai espalhando para a natureza É isso, se você gostou do vídeo Dá seu joinha